Música Estamos de volta a nossa última edição do mês de junho, mais um mês chegando ao fim, pois é, os dias estão voando mesmo E por aqui, já que é a nossa última edição do mês de junho, a gente vai poder conferir um quadro tão aguardado, mas no finalzinho do programa O quadro Furos e Mancadas, que hoje está especial E essa sim, colaborou comigo, quase não errou, vocês já imaginam o que será, né? Mas tudo bem, é daqui a pouquinho, fiquem aí ansiosos, aguardando Agora nós vamos àquele quadro, já que eu estava falando de essa, que traz todas as informações para todos nós, sobre saber, sabor e saúde E hoje com um tema muito especial, falando sobre o diabetes É com você, Iessa! Música Olá Elisângela, tudo bom? De volta a mais um Saber, Sabor e Saúde Hoje em especial ao dia 27 de junho, onde é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Diabetes O dia mundial é em 14 de novembro, mas aqui no Brasil, essa data do dia 27 de junho, é onde é concentrada a maior informação para prevenir, para poder esclarecer algumas dúvidas E hoje o Saber, Sabor e Saúde, aproveitando essa data, vai esclarecer alguns mitos e verdades sobre diabetes Música O diabetes é uma doença silenciosa que pode aparecer em três momentos da vida de uma pessoa Um de zero a sete anos, quando a pessoa já nasce com uma predisposição genética E até naquela primeira infância ela já começa a manifestar os sintomas e os sinais Um outro momento que pode aparecer na vida da pessoa é a partir dos 35, 40 anos Quando a pessoa já está naquele conjunto de fatores negativos Excesso de peso, sedentarismo, injeção de bebida alcoólica, cigarro Aí é um tipo que não é genético, ele apareceu devido ao contexto que a pessoa está vivendo Um terceiro tipo, e até menos comentado, é o diabetes tipo gestacional É quando a mulher, durante a gestação, ela acaba desenvolvendo um estado de diabetes Que no final da gestação, ela pode continuar ou encerrar naquele momento Vai depender de como está sendo o acompanhamento dela naquele momento Em linhas gerais, quem tem diabetes está com uma taxa de glicose aumentada no sangue Naquele diabetes tipo 1, que é na primeira infância, existem sintomas muito comuns Que é a sede excessiva, a pessoa urina bastante, uma fome exacerbada, muita fome E mesmo comendo muito, essa pessoa perde peso com frequência Às vezes uma visão embaçada, dor de cabeça Isso são sinais de que a pessoa pode estar com diabetes sim Já naquele diabetes tipo 2, lá pelos 40 anos e tudo Às vezes nem sintoma tem Porque o corpo já está tão acostumado a ter cargas altas de alimentos Muita açúcar, muita cerveja Que ter uma taxa aumentada de glicose nem acaba tendo um sintoma Então fique atento se esse é o seu caso Como o diabetes é caracterizado por uma taxa alta de glicose no sangue O que muitas pessoas pensam logo em seguida? Ah, se eu estou com muita glicose no sangue Eu tenho que evitar tudo quanto é tipo de alimento que tem glicose Para que nós só aumente mais Tá, até aí tudo bem Só que a alimentação de um paciente diabético Ela é uma alimentação muito especial Porque cada caso é um caso Se a pessoa toma medicamento oral Ou se ela já toma insulina injetável São situações diferentes Se ela tem rotina, se ela faz atividade física São rotinas diferentes Então assim, eu não poderia falar que eu tenho que restringir totalmente a glicose do dia da pessoa Porque a glicose, que é o carboidrato, que são as massas Elas dão energia Então se eu atendo um adolescente diabético que faz natação, que faz exercício Eu jamais posso cortar um carboidrato dele Porque ele vai precisar de ter energia Agora a quantidade e o horário Foi aquilo que eu comentei Depende de cada situação O que de cara eu já posso esclarecer É que tem muitos mitos sobre diabetes Sempre vem uma pergunta Então vamos ver alguns mitos Mito 1 As pessoas com diabetes não podem comer beterraba Isso é um mito porque beterraba é um vegetal que contém fibras, vitaminas, minerais E pode ser incluído sim na alimentação Só que vai dependendo da quantidade, da forma de preparação desse alimento Mas é mentira Pode comer beterraba sim Como também banana e vários outros alimentos Depende do horário da combinação As frutas como banana, uva, caqui, mangue e melancia Devem ser excluídas da alimentação das pessoas com diabetes Pois aumentam muito açúcar no sangue Essas frutas citadas Elas tem sim uma quantidade de açúcar naturalmente presente delas Bem aumentada Mas nem por isso eu preciso de excluir Depende do horário da quantidade que eu uso É bem diferente a pessoa comer uma fatiazinha de melancia Uns 4 quadradinhos depois do almoço Ou comer duas fatias grandes de melancia Aí essa orientação serve não só para quem tem diabetes Mas também para quem não tem Que tudo é bom desde que na quantidade certa Fruta faz bem à saúde Por isso pode comer à vontade Fruta é sim um alimento muito bom Muito completo Só que não pode ser à vontade Porque ela contém o açúcar naturalmente presente dela Que é a frutose Então às vezes eu encontro pessoas que elas falam assim Ai não vou comer pão Mas aí de repente come 3 mexericos Uma banana no meio da tarde Então acaba que também foi bastante carboidrato vindo das frutas E isso também às vezes é uma dúvida de quem quer emagrecer Ai essa fruta é boa, eu posso comer à vontade? Não, à vontade, à vontade nada Tudo tem o seu horário E isso também acaba puxando o gancho para suco Imagine Para eu fazer um copinho pequenininho de suco de laranja Eu vou precisar de umas 3 laranjas Para não ficar aquela coisa aguada Então a pessoa fala assim Não vou comer Mas toma um copinho pequeno de suco naquele horário Mesmo que às vezes com adoçante Acaba sim vindo muita frutose daquela fruta A laranja é um exemplo disso Então cuidado Às vezes a pessoa coloca adoçante Mas não lembra que a própria fruta tem o açúcar naturalmente presente dela As pessoas que tem diabetes não podem comer pão francês ou nenhum outro tipo de pão Como eu estava falando antes Dá para comer pão sim Agora um detalhe Tem pessoas que falam que não vão comer pão Mas trocam tudo por biscoito água e sal Biscoito creme e cracker Estava tocando 6 por 1.2 Porque o biscoito também é fonte de carboidrato E às vezes acaba tendo até mais gordura vegetal hidrogenada Que o próprio pão Detalhe Um pão francês Ou duas fatias do pão integral São equivalentes a quatro biscoitos Então cuidado para não trocar Ah, não vou comer um pão E comeu oito biscoitinhos água e sal Comeu dois pães sem ver Agora se eu fosse orientar Uma dessas opções que fosse melhor Seria aquela opção integral Porque a fibra do integral Acaba lentificando a absorção daquela glicose do pão E isso dá um tempo para o corpo recuperar E passa a ser mais sensato para quem tem diabetes Assim como esses mitos Muitos outros sobre diabetes Eu acabo ouvindo várias vezes durante a semana Se você tem alguma dúvida Mande para um e-mail Iessa Arroba Soluçõesenutricão.com.br Ou acesse o site Eu vou ler a sua dúvida e vou responder Porque cada pessoa, uma pessoa Isso deve ser personalizado Sempre priorizando a saúde É claro Combinado assim? Então eu sou Iessa Coméria Mais um Saber, Sabor e Saúde Eu guardo vocês na semana que vem Até lá